Senhor governador, acordamos hoje com a notícia que o senhor proibiu a conta dos testes do coronavírus nas farmácias. A secretaria não está fazendo os testes. O seu secretário, Cabeto, foi para a televisão dizer com os jornais que vai morrer de 154 pessoas por dia em maio. O povo se assusta, corre para comprar um teste para fazer saber se tem para poder se cuidar. E o senhor proíbe, a secretaria proíbe? O que está havendo, governador? Alguma coisa errada? Porque o povo precisa saber, já que a secretaria não está fazendo os testes. Onde é que essa secretaria está fazendo os testes? Então, seu governador, libere. Essa medida foi errada. É preciso o povo ter esclarecimento do que está acontecendo e saber da sua vida. É questão de vida. Eu preciso saber se eu tenho ou não tenho. Portanto, o governador, libere esses testes para todo mundo. E libere para a chamada pobre também, de graça. Essa é a hora, governador, da gente lutar contra esse coronavírus. E precisamos de todo mundo. E não de medidas.